UUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUH E estamos começando mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo nesse canal maravilhoso com essa moto lindia E vamos nessa E pra que que tá freando desse jeito e não consegue fazer essa curva rápido, seu lerdo E senhoras e senhores, falando em lerdeza Estamos aqui pra falar do que? Performance Olha a coisa linda Performance essa que estarei, estalarei Quase falei, caralho Estalei que ser um transtorno na linguagem Estarei falando 5, 5 modificações, modificações in, modificações ex Aí eu vou até lá nas cataratas e vou voltar Eu não vou atrás desse lento aí pra cima do aeroporto não 5 modificações que você pode fazer que sim Vão implementar a performance da sua Daina A sua Harley Davidson, e olha a sombra Come join the murder, come fly with... Rapaziada, se você é como eu Você gosta de dar uma acelerada Se você é como eu Tem um quebra-mola que eu não sabia Se você é como eu Você sabe que você quer gastar pouco com a tua moto E nesse caso, não vou falar nem gastar pouco Eu vou falar gastar certo Porque essas 5 modificações que você pode fazer na sua Daina São as 5 principais Pra meter uma performancezinha legal Uma performancezinha joia Porque assim, muita gente fala muita coisa Muitas vezes fala sem saber Mas eu, depois de, cara, quase 3 anos com a minha Daina Consigo falar o que funciona, o que não funciona nela E agora eu quero falar de performance Do que você pode fazer pra ela andar mais rápido Pra ela fazer curva mais rápido Pra ela fazer tudo no geral mais rápido Porque é isso que é performance, né? Caralho, é 40 o radar aqui? Maluco! Ah, olha aqui, ó Pra vocês que não conhecem Aqui de um lado é o Parque das Aves Um parque bem bonito E do outro lado, ali embaixo Você entra pro Estacionamento das Cataratas E aqui tem um lugar com um avião grandão Enfim Primeira modificação Que você tem uma Harley Davidson Pegou a tua Harley Davidson Completamente original Imaculada máquina americana O que você fará? Sem dúvida Isso aqui, ó Escapamento, senhoras e senhores O escapamento é uma coisa que muita gente Já pega e faz de primeira na Harley Porque o escapamento original Além de ser pesado O som dele é baixo Não é um barulho legal E essa é a primeira modificação consciente Que você pode fazer Pra melhorar a performance da sua moto Claro que você não deveria fazer só ela em si Mas ela é uma modificação que você pode fazer Trocar só ele e ficar tranquilo Não quer fazer mais nada na moto? Troca o escapamento Porque os escapamentos de fábrica Eles vêm extremamente limitados Porque a fábrica quer Não necessariamente Porque a fábrica tem que atender Vários e vários requisitos De emissão de poluentes De emissão de ruídos Que eles tem que sair de fábrica Certinhos, zeradinhos Então a fábrica tem que fazer Escapamentos silenciosos Com muita coisa Mas você quer performance Ou você quer estar na lei Aí você decide, amigo Por exemplo, eu tenho um 2 em 1 Ele não é um 2 em 1 direto É da Torbal O cromado Cara, amo esse escapamento Até hoje não me deu nenhum problema Nem de acabamento Nem de solda Cara, é um escapamento muito bem feito E assim que você troca o escapamento Você já tem duas coisas Que você se beneficia dessa troca A primeira delas É o alívio de peso Porque você vai trocar um escapamento Que é pesado O escapamento original da Dyna Você vai trocar ele Por um escapamento bem mais leve Seja ponteira Seja escapamento completo Que nem foi o que eu fiz E o alívio de peso Você já vai ter Você vai perder aí uns 9kg já Eu acho que eu pesei Se não me engano Esse escapamento inteiro aqui Ele pesa 9kg E o escapamento original Se não me engano Pesa lá por seus 18, 19kg Já perde um peso aí legal Segunda Modification O que você pode fazer O filtro de ar Que nem eu Olha aqui Aqui que eu tô Tá dando de ver Filtrinho Esportivo Do motor 103 Da Harley Davidson O meu é um motor 9,5 Motor 96 Um filtro esportivo Um filtro aberto De preferência Porque os inbox Os Cayenne Os Screaming Eagle O inbox Melhoram um pouco A performance Melhoram Só que A entrada de ar Ainda é muito pequena É um quadradinho Desse tamaninho É mínimo E quando você coloca O filtro aberto Toda a área dele É aproveitada Pra entrada de ar No motor Então gurizada Caso forem fazer a troca Recomendo o filtro aberto Eu ando sempre Com o Como é que é o nome? Com a capa dele É tipo uma capa de chuva Que ainda deixa passar ar Mas as gotículas de água Ele segura do lado de fora Muito legal Ando sempre Que quando precisa Quando tá chovendo Coloca ali Já é resolvido o problema Não vai ter problema De entrar água No motor Dar um calço hidráulico Algo assim Então essa é a segunda Modificação Que você Pode Deve fazer Pra melhorar a performance Da sua Dynar Terceira modificação Trocou filtro de ar Trocou escapamento Você vai fazer o remap Gurizada Que é o próximo estágio Dessa motinha aqui Que eu vou fazer Cara Eu tô maluco Pra fazer o remap Dessa moto Que sério Stage 1 Já dá uma diferença Gigantesca na moto Porque vamos lá A moto Ela sai de uma maneira Da fábrica A moto ela sai Feita Pra rodar Com o filtro Com o escapamento E sendo O mais econômica O mais Eficiente Possível Etc Etc Só que deixa eu contar Uma coisa Ela vem pros parâmetros Lá de fora E já mudou Muita coisa Desde que essa moto Foi fabricada Ela foi fabricada Em 2011 Se não me engano Em 2011 A porcentagem De álcool Que tinha na gasolina Era de 10% Agora aumentou Pra 35 Puta que pariu 35% Só pra foder Mas enfim Muita coisa mudou Em combustível Muita coisa mudou Por exemplo Depois que você mudou Isso Depois que você mudou Escapamento Depois que você mudou O filtro de ar Tem mais ar entrando E tem mais ar saindo E a gasolina entrando Não tem mais? É mais ou menos A injeção eletrônica Ela consegue corrigir Até certo ponto Até certo ponto Ela corrige bem Mas passou de certo ponto Já não corrige tanto Já A mistura Não fica tão legal Então tá aí Terceira modificação Que você pode E deve fazer É o remap Cara faça remap Se você fez esses dois Eu não fiz ainda Porque a galera Só faz Isso lá pro lado De São Paulo Ou em Porto Alegre E eu tô longe pra caramba Não tô com tempo E... Não fiz ainda Mas vou fazer ainda Prometo Tá Daina Não fica puta comigo A quarta modificação Que você deve fazer Em nome da performance E também da segurança Dessa moto Estabilizador de motor Mais uma coisinha Que ainda não fiz na minha Quero fazer O estabilizador de motor Da Daina O que que é? Ele é uma pecinha Que você vai colocar Tanto no coxinho dianteiro Quanto no coxinho traseiro Que vai impedir Que o coxinho Faça um movimento lateral Porque ele é um coxinho De borracha E ele permite Tanto um movimento Pra frente e pra trás Do motor Quanto um movimento lateral Às vezes acontece Causa o Daina Wobble Que eu já falei No vídeo aí pra trás Pesquisa aí Que você vai achar E assim Quando você coloca Estabilizador O que que você Automaticamente ganha? Curva Cara, fica muito mais fácil Você fazer curvas Em alta velocidade Estão lento, hein, gurizada Porque você vai poder Fazer curvas Mais rápido Com maior segurança Garantindo que a Daina Não vai te jogar Pra canto nenhum Que ela vai continuar No trilho Como o trenzão gigantesco O ônibus que ela é E assim Quarta modificação Que em nome da performance Principalmente Mas também Em nome da tua segurança Tu pode fazer E deve fazer E é mais uma modificação Que eu quero fazer Na Daina E... Algum dia eu farei Se olha senhores Confia Porque a cara Se esquite pra caralho E meus amigos A quinta Número 5 Número 5 Modificação Que vocês podem fazer Caralho fazer Puxei agora O R Esticomento Vocês podem E devem fazer Que agora nessa aqui Vai refletir Tanto na performance Quanto No conforto Da sua Daina É suspensão Principalmente A suspensão Traseira E por que eu estou falando Disso? Porque a suspensão Traseira O original Da Daina Não é boa Não Não adianta Velho Essa suspensão Ela foi subdimensionada Pra Daina Infelizmente Ainda mais Se você for Um irmãozinho Uma irmãzinha Com o IMC É um pouco alto A suspensão Traseira Por mais que você Ajuste ela Ela não vai dar Conta de você Desculpa aí Irmão Como vocês sabem Eu já gravei Um outro vídeo Aí pra trás Mostrando que eu coloquei Um elevador de suspensão Na minha moto Ajudou na suspensão Traseira? Ajudou Porque ela ficou Mais alta Ficou Mais confortável Porque eu consegui Ajustar A pré-carga Da mola De uma outra maneira Que ficou mais confortável Pra mim E que também Ficou mais rígida Eu coloquei numa configuração Mais rígida Que ajuda em curva Ajuda em muita coisa Principalmente você Que tá querendo entrar No mundo das club styles E quer fazer grau E coisa Uma suspensão Traseira rígida É indispensável Acredite Suspensão Traseira alta E rígida É indispensável Pra você Que quer brincar De dar um grauzinho Na diana Tem poucas pessoas Que dão um grau No Brasil Vou te falar Com propriedade Que é isso aí Tem que mexer Não adianta Então gurizadinha Acho que estamos listos E Acho que terminamos aqui Listei aí Cinco itens Pra vocês Que valem muito a pena Se você quer Dar um Uma melhorada Na performance Da sua diana Sem dúvida Você vai sentir Muita diferença Cara Você vai estar Praticamente Em outra moto Se você fizer Essas cinco modificações Tá ligado Mas eu quero saber De vocês Também Eu quero saber De vocês Se existe mais Alguma modificação Antes dessas Que vocês fariam Na moto De vocês Não só na diana Agora Agora eu tô falando No geral Eu quero saber Se vocês fariam Alguma outra Modificação Que vai dar Uma melhorada Gigantesca Na moto Que velho Essas modificações Que eu falei É o que eu falei Ali atrás Velho Você vai estar rodando Em outra moto Quando você fizer elas Bonitinho Esse corte preto fosco Aqui do meu lado Louco hein E agora com vocês Gurizada Chega aí nos comentários Comenta se vocês Fariam alguma outra Se vocês já fizeram Essas que eu falei E tamo junto Rapaziada Qualquer coisa Me segue nas redes sociais Tem alguma dúvida Chama lá Todo mundo que eu posso Eu respondo Tô sempre ajudando A gurizada Se tiver sugestão De vídeo Chama lá E fala também Tamo junto Gurizada É nóis Um abraço E fui Parado no semáforo De novo De novo